E aí, beleza? Essa aqui é uma batida do grande batera de Ojo Mayer Ele tem uma banda que chama NERV Ele faz um down on bass E essa música chama Catacresis E o groove dela é bem legal Eu vou explicar ela mais ou menos aqui Eu também pesquisei alguns vídeos dele fazendo Eu cheguei nesse resultado aqui Primeiro eu vou fazer devagar Depois a gente acelera Ojo Mayer Aí, no ritmo da música um pouquinho mais rápido Um pouquinho só E aí, no ritmo da música E aí, no ritmo da música